E aí, censuradas! Hoje eu vim falar sobre clipes lésbicos brasileiros. E alguns deles lançaram agora, em 2018. Então já deixa o seu like, porque você sabe que vai ser bom. E se inscreve também no canal, se não for inscrito. Além de ativar as notificações para receber todos os próximos vídeos que chegam às terças, quintas, sábados e domingos, sempre às 15h. E agora, vamos para o vídeo! O primeiro clipe que eu vou falar é da Dani Velocet, que se chama A Rainha e o Leão. E saiu há poucas semanas agora em 2018. E ele é com duas atrizes muito famosas, que vocês vão perceber quando assistirem. Ele se passa em uma quadra de patinação lá em São Paulo, onde duas mulheres foram para ter um encontro, se divertir. E tem bem aquele clima dos anos 80, sabe? Mas durante a noite, algo inesperado acontece. E elas vão ter que lidar com a situação. Só que é algo que pode separá-las ou deixá-las ainda mais unidas. O que é que vai ser, hein? Assiste aí um pouquinho para ver se você descobre. Eu não procurava por amor Mas ela me contou que gostava Era de mim e me fez salivar Eu me mudei pra ela O próximo clipe também lançou agora em 2018 e se chama Sabe, da Ana Gabriela. No clipe, ela conhece uma garota e passa o dia com ela, se divertindo e tal. E aí, à noite, elas vão para a casa da Ana e dormem juntas. Só que no outro dia, a Ana acorda toda apaixonadinha e a menina não está mais lá. E não deixou nenhum recado, simplesmente sumiu. E aí ela pega uma foto da menina e sai na rua perguntando para as pessoas se elas viram ela e tentando procurá-la em qualquer lugar, mas sem sucesso. Aí ela decide ir no lugar onde elas se encontraram. E chegando lá, ela tem uma surpresa que eu não vou contar para vocês descobrirem assistindo mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Sinceramente, tem uma coisa que eu odiei nesse clipe. Ele acaba, né, gente? Nossa, ele é muito gostoso de assistir mas é muito curtinho e a gente fica querendo o próximo. Vê se vocês concordam comigo. O próximo clipe é da Electra e se chama Se Pensar. E tem uma curiosidade muito louca e fofa ao mesmo tempo sobre esse clipe. É que a Electra acabou se apaixonando na vida real pela menina que interpretou seu pá romântico. Olha que loucura, né? E hoje elas estão namorando. Então já dá para você assistir o clipe shippando de verdade, entendeu? Dá uma olhadinha nesse casal. Será Vossos pensamentos Se cruzam pelo ar Fazendo a gente se pensar Será Quando a saudade faz Qualquer erro Se apaga Para finalizar, vou falar sobre um clipe de um artista de Ribeirão Preto Que acredita em usar sua música Para lutar pelo empoderamento E contra o preconceito Ele se chama Camarim E é da Camila Garofalo O vídeo é todo em preto e branco E na letra ela descreve como está apaixonada por outra mulher Que tal dar uma olhada? Bom, essas foram as minhas dicas de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever no meu outro canal Que é o Vic Fequine Atriz E me seguir nos Instagrams que estão aqui na tela Lembrando também que agora tem uma caixa postal E todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo Então se sintam à vontade Para me mandar cartinhas Lembrancinhas O que vocês quiserem Aproveita e coloca o arroba de vocês No que vocês enviarem Para eu poder agradecer pelo Instagram Falar com vocês Tá bom? Então foi isso Um beijo E até depois de amanhã 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 Obrigado.